E olha, quando você chega na sucesso de ver tanta coisa, tanto produto bonito, você fica de buchibê. Sabe o que é buchibê? Sabe o que é buchibê? Sim. O que é? Boca B. Ai, je parlez français! Você também sabia o que era buchibê? Je parlez français? Ui, ela respondeu. Elas estão demais, viu? Fazendo sucesso em português, em francês. Tá legal. Agora, olha, você também pode fazer sucesso junto com as meninas, revendendo o que elas têm. Atacado? Mínimo 35 reais, mínimo de 10 peças já é atacado. Você pode comprar e vender e ter uma boa margem de lucro. Começando aqui, ó, por esse anel, que aliás é um anel duplo, não é, meninas? Isso, é um anel de chapinha duplo, folhada prata, folhada ouro. Nós estamos fazendo a 1,99. Preço de atacado, 1,99. Agora a gente aproveita, já faz um tour pra ver as outras variedades. Aliás, são mais de 5 mil itens que eles têm aqui. Inclusive, na promoção nesta semana, Érica, todos os pingentes? Isso, o pingentinho tá saindo por 78 centavos. Olha, preço de atacado também, 78. E tem um mais bonito que o outro pra você realmente fazer um estoque bom e oferecer pras suas clientes. Aqui, ó, essas pulseiras que sempre as crianças que usaram, né, e ainda usam, as mamães também podem. Quanto tá custando? 98 centavos. 98 centavos. E sabe aquelas pulseiras de corde de violão? Continuam no sucesso. Inclusive, elas surgiram na Itália, viu? Mas o que a Sucesso fez? Eles aprimoraram ainda mais, né? Inovaram. E tem aqui estas pulseiras de corde de violão. Vou mostrar, meninas? Olha. Um real qualquer uma delas. Olha quanta cor bonita que tem. Por um real, cada você leva. Isso, preço de atacada. Promoção nesta semana toda, de segunda a sábado, qual horário? De... das nove até as dez horas. Endereço? É, Avenida Guarapiranga, 752, loja 95. Telefone 523-9696. E Rua Albion? Número 50, na Lapo, telefone 831-4979. E vai abrindo domingo, dia três, qual loja? Isso. Todas as duas. As duas? Então, vem e aproveite. Sucesso.